Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula trago pra vocês aqui as questões de matemática da prova do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Beleza? Você que não conhece o canal, vou pedir pra você se inscrever e deixar aquele seu joinha. Tem bastante vídeos aqui desse concurso de outras edições, tá bom? Se você quiser estudar, se preparar para os próximos, aqui é o lugar certo. Vem comigo então pra mais esse vídeo aqui. Vamos ler então a primeira questão aqui, questão 21 de matemática. Em um bairro, há duas linhas de ônibus que passam por determinado ponto de embarque em intervalos de tempos diferentes. Um ônibus da linha A passa nesse ponto a cada 25 minutos. O ônibus da linha B, então já vamos começar aqui, grifando aqui, 25 minutos, tá? A linha B a cada 15 minutos. Em um certo dia, às 9 horas e 25 minutos, um ônibus da linha A e um ônibus da linha B passaram ao mesmo tempo. Após as 15 horas desse dia, um ônibus de cada uma dessas linhas voltou a passar ao mesmo tempo nesse ponto as... Então após as 15 horas, hein? Então só duas informações de importância. Esse aqui, o probleminha clássico aí, gente, de máximo divisor comum, tá? Então a gente tem que encontrar aí, ó, qual é o máximo divisor comum aqui. Na verdade, é o mínimo múltiplo comum, na verdade, né? O mínimo múltiplo comum aqui é entre 25 e 15, tá? É o MMC, pessoal. Então não é o máximo divisor comum não, é o MMC. Como que eu identifico se é MMC ou MDC? Sempre que eu tiver assim, casos de números, horários diferentes, né? Que saem ao mesmo tempo, quando vai sair de novo no mesmo horário e tal, é MMC. Quando tiver escrito assim, ó, divisão, tamanho máximo, aí é MDC, tá? Então problemas que trata de divisão. E que é o tamanho máximo de cada pedaço, né? Sobrou madeira, não sei o que. MDC, nesses casos assim, ó, coincidência, quando tá indicando assim, coincidência de horários, né? Vai sair no mesmo horário, é MMC, tá bom? Então a gente vai calcular o MMC aqui entre 25 e 15, né? Se eu não me engano é 75, né? Mas vamos fazer aqui a conta, ó. Como que calcula, né? O MMC, ó, pessoal. A gente vai colocar os dois valores aqui e simplesmente ir decompondo simultaneamente, né? Então o mínimo aqui que dá pra fazer é o 3, né? Então por 3 o 25 não dá e o 15 vai dar 5 vezes, né? Aqui nós temos por 5, né? Divide por 5 aqui, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 1. Mais uma vez por 5. Aqui nós temos 1 e aqui também 1. E aí acabou, tá, gente? Agora a gente vai fazer o produto desses fatores aqui, ó. 3 vezes 5, 15, 5 vezes 5, 75, como a gente já desconfiava, né? É o mínimo valor que dá pra dividir aqui, ó. Então o horário que eles, como que eu posso dizer? Que eles saíram juntos for 9 e 25, tá? A cada 75 minutos isso vai acontecer novamente, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. 15 horas, certo? Para 9 e 25. Então vamos subtrair aqui, ó. 9 e 25. Lembrando que 25 minutos, pessoal. 25 minutos não é 0,25 e nem é 1 quarto de hora, tá? 25 minutos, nós temos que fazer a conta aqui. Fazer a conta aqui que é o seguinte, ó. 60 minutos é 1 hora, certo? Então 25 minutos são X horas. Fazendo essa conversão aqui, a gente tem aqui... É 25 dividido por 60, tá? Então vai dar um número quebrado. 25 dividido por 60. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Não, acho que vai dar certinho, peraí. 25, né? Dividido por 60. Aqui não dá, vamos aumentar um zerinho aqui. 0 vírgula, né? Por 60 aqui vai dar 4. 4 vezes 60 dá 240, né? Sobra 10. 10 por 60 não dá 0. 60 dá 1. Sobrou 10. Não deu 600 por 0,41, viu? Aí é o seguinte, tá? Meio número quebrado, né? Número quebrado. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou trabalhar com tudo em minutos, talvez. Porque deu um número quebrado aqui, vai ficar difícil a conta. Mas não tem problema. Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer mais ou menos aqui uma estimativa, ó. Então, 9h25 para 15 horas é de 75 a 75 minutos. Ou seja, a cada 1h15, tá? Então, vamos pensar assim, ó. A cada 1h15 esses ônibus vão coincidir, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Para evitar esses números quebrados aí, vamos nessa lógica aqui, ó. A cada 1h15 nós temos a coincidência aí desses, como é que chama? Desses ônibus passarem ao mesmo tempo, tá? Então, vamos fazer isso. Então, às 9h25, certo? Passou o busão. Então, nós temos aqui, ó. Depois, mais 1h15 passou de novo. Mais 1h15, mais uma vez. Mais 1h15, de novo, né? E assim por diante, ó. Aqui nós paramos em quanto tempo, ó? Nós temos 15, 15, 15. Dá 45, tá? 45 com mais 25, nós temos o quê? 70 minutos, não é isso? 25, vamos ver aqui, ó. 25, 70 minutos, exatamente. 70 minutos, pessoal. 70 minutos é o seguinte. É 1h10, tá? 1h10. Então, aqui vai ficar 10 minutos. E aqui vai subir 1h. 1h10. Então, nós temos aqui 10, 11, 12, 13. Chegamos na 13h10, tá? Então, vamos começar o cálculo de novo aqui. 13h10. Certo? E a gente quer ver depois das 15h, tá bom? Então, continuando aí, mano. Deixa eu abrir espaço aqui, ó. Tem pouco espaço para fazer as contas. Então, 13h10. E parou, né? 13h10, eles saíram ao mesmo tempo. Então, 13h10. E vamos começar de novo, ó. Mais 1h10. Aliás, 75 é 1h15, desculpa. 1h15, né? 75 minutos. Então, ficou aqui. Depois, mais 1h15. Aqui já chegou nos 15, ó. 15 horas já. Já dá para a gente fazer a conta já. Então, aqui nós temos 15, 15. 30. 40. 40 minutos, né? E aqui ficou 15 horas e 40 minutos. Ou seja, após as 15 horas, tá vendo? Então, é isso. 15 horas e 40 minutos vai acontecer novamente essa coincidência aí. Tá aí. Alternativa D. Só olha a segunda questão de matemática aqui, ó. Um município, tá aí, ó. Um município com 72.240 habitantes, né? Há um policial para cada 645 habitantes. Se o efetivo desse município aumentar em 128 policiais, o município passará a ter um policial para cada... Então, nós temos aqui uma proporção, né? Isso. Vamos montar aqui a proporção, ó. Nós temos a quantidade de habitantes, certo? E você tem 645... Um policial para cada 645 habitantes, beleza? Então, a gente vai ter que calcular aí a quantidade de policiais. Vamos colocar aqui, ó. X policiais em cima, né? Dividido pela quantidade de habitantes. 240. Montamos aqui, ó. A razão. Agora, vamos montar a proporção. Isso aqui equivale a um policial para cada 645 habitantes. O que a gente vai fazer agora? Quanto mais policiais, mais aumenta aqui, né? Maior vai ser esse número aqui. Então, é diretamente proporcional, tá? É diretamente proporcional. Vamos descobrir quantos policiais tinha antes. Vamos lá. Então, nós temos 645, tá? X, né? Vai ser igual a 72.240. O que a gente vai fazer? É... Dividir, né? 72.240, né? Dividido por 645. Vamos fazer aqui do lado. Nessa continha aqui, ó. 72.240, dividido por 645. Nós temos aqui, ó. Uma única vez, né? Uma vez aqui dá 645. Subtrai o resto aqui. Então, ficou 12. Aqui vai 1. 12 tira 5, fica 7. Aqui, emprestou, ficou 6. 11 tira 4, fica 7 também. E aqui, 6 tira 6, sobrou nada. Baixou o 4 e dividiu de novo. Deu uma vez de novo, né? Uma vez 645, certo? Subtrai o resto aqui. Aqui é 4, aqui é 7, fica 6. 14 tira 5. Vai ficar 9. 6 tira 4, fica 2. E 7 tira 6, fica 1. Pronto. 129. Baixou aqui o 0. 129, né? Baixou o zerinho lá. Então, vai dar exatamente duas vezes, né? Duas vezes 645. Vai dar 1290. Acabou. Beleza? Então, nós temos aí, no caso, 112 policiais, tá? No início, nós tínhamos 112 policiais. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos aumentar esse efetivo aí. Pra ver quanto que vai dar, tá? Então, vou apagar novamente isso aqui, ó. Vou apagar tudo isso aqui. Pra fazer a conta. Então, são 112 policiais, tá? Muito bem. 112 policiais. Vou apagar isso aqui. Pronto. Agora, vamos fazer a conta, ó. Então, nós tínhamos lá 112, né? 112. Vai aumentar. 112, né? Com 128, que vai aumentar mais 128, nós teremos um efetivo aqui de exatamente 10x1. Então, nós temos 4... 240 policiais, tá, gente? Então, agora nós temos 240 policiais. 240 policiais. Para 72.240, tá? Vamos ter que simplificar aí, provavelmente, né? Dá pra dividir por 240. Então, vamos fazer esse cálculo aí, ó. 72.240. Dividido por 240. Cancela, cancela. Aqui vai dar exatamente, ó. 24. Vamos pegar o 72, né? 24. Vai dar exatamente... Se não me engano, vai dar 3 vezes, né? Acho que é 3 vezes aí. 3 vezes 24. Dá exatamente 72. 3 vezes aqui, acabou. Baixou o 2 aqui, ó. 2. Não dá pra dividir por 24. Então, coloca o zerinho e abaixa o 4. E aí vai dar uma vez e acabou. 301 policiais aí, ó. É um habitante a cada 301 policial, tá? Um habitante, 301 policial por habitante. Aí, alternativa A. Aqui, pessoal, se você ficou com dúvida aí, na verdade, é só simplificação de fração, tá? Então, aqui a gente dividiu por 240, que vai dar 1. E aqui também, né? Dividiu por 240, que deu 301, beleza? Olha só a questãozinha 23 aqui, ó. Delegacia de um bairro registrou 217 ocorrências em um mês, tá? No mês seguinte, essa mesma delegacia registrou aí, ó, 198 ocorrências. Pessoal, vou pedir pra vocês também, ó, se inscrever no canal, tá? Não pode esquecer de se inscrever aí, porque isso é muito importante, ajuda bastante, tá bom? A sinal alternativa aqui contém o percentual mais próximo, então é aproximado, tá? Mais próximo, que representa a queda do número de ocorrências identificada. Então, vejamos. Regra de 3, simples e básica, né? Então, nós teremos aí 217, que representa quanto? 100%, tá? E o 98, ou melhor, você pode trabalhar também já com a redução, né? Pra saber quanto que reduziu, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui, ó, a diferença, né? Vamos trabalhar com a diferença, que aí já dá a resposta direta. Então, aqui, 17. Ficou 0, 17. Tirou 8, ficou 9. Aqui, 10. Tirou 9, ficou 1, tá? 19. Então, reduziu aqui 19. Isso significa quantos por cento, né? X, multiplica em cruz, aí você vai ter 217X, que é igual a cento e, aliás, 1.900, né? Portanto, o X vai ser o quê? 1.900, né? Dividido por 217. Fazendo esse cálculo aí, ele quer aproximado, né, meu? Então, aqui, ó, você vê que os números aqui, mais ou menos, estão meio próximos. Então, vamos ter que fazer essa conta aí, com bastante cautela aí. Vamos fazer essa conta, então. 1.900 dividido por 217, ó. Não dá pra pegar um só, vamos ter que pegar os quatro números aí. Então, aqui, provavelmente, vai dar uma 5, não. Deixa eu ver 5, não. 5 vezes 200, não. É uma 6. 6 ou 7, né? Vamos chutar 7. Chutar 7 vezes aqui. Vamos ver o que acontece, ó. 7 vezes 7, 49, vai o 4. 7 vezes 1, 7, vai dar 11. 11, vai 1. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15. Então, dá pra colocar mais que 7, hein? É, 8, hein? Vamos fazer o método americano, tá? Então, chutei 7, ó. Mas dá mais que 7, tá? Então, vamos fazer a conta aqui rapidinho. Fazer o método americano, tá? Não precisa... Sobrou quanto aqui? Aqui vai ficar 8, sobrou aqui, vai ficar 9, aqui fica 10. Aqui ficou 1, aqui ficou 8, aqui ficou 3, né? Então, você viu que sobrou mais... O resto é maior que o divisor, tá? Mas o método americano que a gente vai fazer, a gente vai somar essas parcelinhas aqui, tá? Não tem problema, não. Então, 381 dividido por... Como é que chama? 217 vai dar uma vez, tá? A gente põe aqui, ó. Depois soma tudo, aí não tem problema, não. Calculo o resto aqui. Então, esse é o método americano aí, dá uma pesquisada aí, tá? Mas o importante aqui, não importa como você vai fazer a divisão, o importante é acertar, né? O resultado, tá? Então, chutei baixo, resolvi continuar dessa forma aqui que tem o método americano pra fazer. Bom, enfim, depois dá uma pesquisada aí. 11 tira 7, fica 4, tá? Aqui ficou 6, aqui ficou 1, 164. Não dá pra dividir aqui. Então, lembrando que aqui você tem 8, tá? Não dá pra dividir 0, pronto. E aí, a gente vai ter que chutar aqui. Eu acredito que seja 4, não. 4 é pouco, né? 4 é pouco, mas deu 8 ali. É aproximado. 4 vezes 217 é pouco, né? Pior que só tem 4 mesmo. Não sei o que eu tenha feito a conta errada, né? 7 vezes 7, 49 é o 4. Vai dar 11. Vai 1. 11 vai 1. 17, 14, 15, é. Isso aí, deu 8, né? 8,1640. Vai dar 7. 7 é muito. Vai dar um 6 aí por aí, né, mano? Dá mais ou menos 6, né? Esse foi o resultado aí. 8,6 mais ou menos, porque aqui 7 passou um pouco. 8,6. O mais próximo de 8,6 aqui é essa letra C aqui, mano. Certo? Se eu não errei nada nas contas aí, é a letra C, tá bom? Muito bem. Mais uma questão aqui. Questão 24. Em uma corporação foi feita a programação, né? De um curso de aperfeiçoamento aí e tal. Esse curso será ministrado em um grupo retirado do total de participantes, ó. Que a gente não sabe quanto que é o total de participantes, né? Para a primeira etapa serão chamados 1 quarto do total de participantes. Pessoal, a gente não sabe o total de participantes. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar de X, tá? Então, vai tirar aqui, ó, 1 quarto de X, que é o total de participantes, tá? Na primeira etapa. Na segunda etapa serão chamados 1 quinto do total. Então, aqui, ó, mais 1 quinto do total, ou seja, 1 quinto de X, certo? Após essas duas etapas já terão feito o curso 405 participantes, tá? Então, aqui dá um total de 405 participantes. E aí, já dá uma pista bacana para nós, hein? Aqui já dá uma pista bacana para nós. Olha só que bacana, hein? Questãozinha aqui, equação do primeiro grau. Vamos achar o X aqui, já dá para achar o X, já, mano. Então, você tem aqui uma adição de fração, tá? 1 quarto mais 1 quinto dá quanto? Pessoal, tem várias formas de fazer essa... Como é que chama? Essa adição aqui, tá? Vou fazer o seguinte, vou fazer com vocês os dois métodos aí mais comuns, né? O primeiro deles, mais popular aqui, ó. Deixa eu fazer até de outra cor aqui. O mais popular é o famoso borboleta, tá? Então, você pega aqui, ó. Vamos pegar só os números, né? Para fazer aqui o método com vocês, ó. Método borboleta. Como é que é isso, ó? Faz a bundinha da borboleta aqui no produto. Aí vai ser o denominador, ó. 4 vezes 5, 20. Agora aqui a asinha da borboleta aqui, ó. Vai dar 5, né? 1 vezes 5. Multiplicando, tá? Sempre multiplicando, ó. 1 vezes 5, 5. Aí o sinalzinho aqui que é mais, né? Põe mais ali. 1 vezes 4 que é a outrazinha da borboleta, né? Não parece nem um pouco com borboleta, mas é chamada de borboleta. Isso aí parece mais um átomo, né? Sei lá. Mas se fizer as anteninhas aqui, talvez, né? Fica parecido aí, sei lá. Então, aqui deu 9... 9 o quê? 9 20 avos, tá? 9 20 avos. Beleza? Aprendeu a borboleta aí, mano? Agora vou apagar aqui, ó. Essa é a primeira fórmula, né? Primeira forma de fazer, né? Borboleta, 9 20 avos, tá? Mas tem outra forma também. A segunda maneira é a seguinte, ó. Você pega aqui, fração equivalente, tá? Você tem aqui 1 quarto, né? Com mais 1 quinto, certo? Então, o que a gente faz? A gente pega aqui o denominador dessa, multiplica em cima e embaixo essa daqui, ó. Multiplica, tá? E pega o denominador dessa e multiplica em cima e embaixo a outra fração, ó. E aí você vai ter, né? Na primeira aqui, ó. 20 embaixo, né? 5 em cima. Na segunda é 20 embaixo e 4. Deixa eu sair dali. 20 embaixo e 4 em cima também, entendeu? Mesmo denominador. Mantém o denominador. Soma ali, ó. Você chega no mesmo resultado, tá bom? Então, é só um rascunho aqui só pra você lembrar aí como é que calcula soma de frações, né? Subtração é a mesma coisa, tá? Subtração funciona igual. Bom, agora aqui eu tenho um quarto, mas um quinto você viu que dá 9 vinteavos, tá? De X. E é isso aqui, é 405. O 20 tá dividindo, passa multiplicando. Quando, na realidade, a gente não passa nada multiplicando, tá? A gente multiplica ambos os membros da igualdade por 20, né? Mas, fica mais fácil de você entender se a gente falar que passou multiplicando. Enfim, deixar quieto. 2 vezes 405 vai dar 810, né, mano? 810 com mais um zerinho. Então, vai dar 8100. Divide aí 8100 por 9. Nós teremos, então, exatamente 900, não é isso? 900, tá? 81 por 9 dá 9. Então, nós temos 900, que é o valor do X, tá? O X, então, é 900. Beleza? Pronto, essa foi a primeira parte da parada aqui. Então, nós temos o total de participantes. O total de participantes é 900. Beleza? Confirme. Então, vamos pro próximo. Vamos fazer a outra parte. 900 é a metade. Metade não. 900 é o total de participantes. Beleza? Agora, voltando aqui, ó. Depois, né? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o resto das contas, ó. 900 é o total de participantes. Beleza? E aí, vamos ler o resto, ó. Para a terceira etapa, serão chamados, ó. Um terço do que tá faltando, tá? E ainda não foram chamados, que ainda não foram chamados, tá? E os demais serão divididos em três grupos com igual quantidade de participantes para participarem do curso, tá? Então, beleza, ó. Nós temos aqui o total é 900, beleza? Desses 900, 405 foram chamados. Então, nós temos aqui um total de 495, né? 495 pessoas, não é isso? Que 10 fica 5, 9, que 8 tira 4, fica 495, tá? Desses 495, vamos pegar aqui, ó. Um terço, tá? Que esses 495 foram os que não foram chamados, tá? Então, um terço tá aí, ó. Fazendo essa conta aí, nós vamos obter o quê? É, 495 dividido por 3. Tem que fazer essa conta aí, né? Fazer aqui, ó. 495 dividido por 3. Aqui vai dar uma vez, sobra 1, baixou 9. 19 por 3 vai dar 6, sobra 1, baixou 5. Né? Aí dá 5, né? 35, 15, acabou. 165, tá? Então, nessa etapa aqui, ó. Um terço representa aqui. 165 soldados aí. 165, beleza? Beleza. Os demais serão divididos em 3 grupos com igual quantidade de participantes, tá? Então, os demais serão divididos em 3 grupos. Então, nós temos aqui, ó. Tínhamos 495, tiramos um terço, fico, né? 600 aqui. Aí vai sobrar quanto? Sobrar 0, 3, 3, né? 0, 3, 3. Então, 330 aqui, ó. Dividido em 3 grupos. Se a gente dividir em 3 grupos, vai dar exatamente, ó. Dividido por 3 aqui, nós teremos, então, 110, tá? Cada grupo aí vai ter 110. Minha pergunta é a seguinte, né? Considerando essa distribuição, é correto afirmar que a diferença entre o número de participantes da primeira etapa e o número de participantes da última etapa foi de... Então, eu vou sair daqui, ó, pra fazer esse último cálculo aí, que é a última parte, né? Então, na primeira etapa foi 405, tá? Menos 110. 110, não, peraí. Considerando essa distribuição, é correto afirmar que a diferença entre o número de participantes da primeira etapa e o número de participantes da última etapa... Vamos ver aqui a última etapa, ó. Terceira etapa, né? Terceira etapa foi isso aqui, né? E os demais para participarem do curso nas últimas... Nas três últimas etapas, né? Três grupos, ó. Dividido em três grupos com igual quantidade de participantes para participarem do curso nas três últimas etapas, tá? Então, é isso, né? 110, é isso aí mesmo. 110 é cada pessoa, cada grupo, né? Então, vamos ver a diferença aqui. Deu 300 e... Olha só. Na verdade, não é 300, não. Aqui ficou 5, tirou 0. Ficou 5 aqui, 10. 10, né? 10 tira 1, fica 9. E aqui ficou 3, 295. Nem tem isso daí, mano. Então, não é isso não, mano. Não é isso não. Deixa eu dar uma pensada aqui. Então, eu já descobri aqui. Na verdade, então, eu tô usando aqui, ó. Primeira e segunda etapa. Quando, na verdade, nós tínhamos que usar apenas o pessoal da primeira etapa. Ou seja, a primeira etapa é 1 quarto do total, tá? 1 quarto dos 900, tá bom? Então, seria 1 quarto de X, né? 1 quarto de 900 vai dar exatamente, ó. É... 225, não é isso? 225, né? Que é metade de quase 150. 225 menos... Agora sim, 110. Aí sim. Então, aqui vai ficar 5, 1, 15. 115 alternativa E. Beleza? Então, é isso, né? É só questão aí de interpretação mesmo. Que aqui, na verdade, eu tava usando o quê? Tava usando o total de pessoas da primeira e segunda etapa. Quando, na verdade, é apenas a primeira etapa. E a primeira etapa tá aqui, né? É 1 quarto do total de participantes. Sendo que os participantes no total são 900. Então, é isso. Fechou. Vamos pra próxima. Muito bem. Continuando aqui, ó. Questão 25. 3 amigas, Helena, Mara, Selma, colecionam discos antigos. O total de discos das 3 amigas é 314, tá? As 3 amigas juntas. Mara possui 16 discos a mais que o dobro de discos de Helena. E Selma tem 10 discos a mais do que a metade dos discos da Mara. A quantidade de discos que Mara tem a menos do que a soma dos discos de Helena e Selma é. Olha só, pessoal. Parece muito complicado, mas não é, ó. Basta você ir lendo e montando as continhas. Olha só. Então, nós temos Helena, Mara e Selma, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Helena mais Mara, certo? Mais a Selma. Elas possuem juntas aí 314 discos, tá? Agora, vamos fazer aqui, ó. Mara. Então, Mara possui 16 discos a mais do que o dobro. Então, vamos lá. Mara, certo? A quantidade de Mara é igual a duas vezes, né? O dobro, né? Duas vezes o dobro da Helena mais 16, tá? Então, é 16 a mais do que o dobro da Helena. Beleza. O que mais? Continuando a leitura aqui, ó. E Selma tem 10 discos a mais do que a metade. Então, Selma é igual a 10 discos a mais do que a metade dos discos da Mara, tá? Então, Selma tem metade da Mara mais 10. Olha só que simplicidade, né? Mais 10. Beleza. O que mais? A quantidade de discos que Mara tem a menos do que a soma dos discos de Helena e Selma é... Então, nós queremos saber o seguinte, ó. A diferença, né? A quantidade de discos que Mara tem a menos do que a soma dos discos, né? De Helena e Selma. Então, se a gente descobrir a soma dos discos de Helena e Selma, né? A gente consegue aí calcular, né? A Mara aí. Bom, muito bem. Esse aqui é um sistema de equações, tá? São várias equações aí, né? Três incógnitas, três equações. Dá pra gente se virar legal. O que a gente vai fazer agora? Substituir, mano. Substituir o M e o S. Mas vamos ver aqui se adianta alguma coisa, tá? Primeiramente. É, pode ser isso aí. Vamos colocar tudo em função do M. Pode ser? Porque a gente já acha o da Mara, tá? Então, vamos trabalhar aqui nessa do meio aqui, ó. Vou trabalhar nessa equação aqui, que a gente já isola aqui o H e a gente deixa tudo em função de M, tá? Então, o H... Deixa eu ver, pera aí. Na realidade, é isso. Vamos isolar o H e deixar em função de M. Então, o H, né? É 2H, certo, gente? Então, fica 2H aqui sozinho. E o 16 que estava positivo passa negativo pro outro lado. Ficou dessa forma, tá? Deixa o H aqui e vai ficar o quê? M sobre 2 e 12 sobre 2, que dá 6, tá? O 2 estava multiplicando, passa dividindo esses dois termos que estão no segundo membro e fica dessa forma. Pronto. Agora já tem aqui tudo em função de M. Fica tranquilo, fica fácil, né? Vamos fazer aqui agora. Então, o H, ele vale quanto? Ele vale M sobre 2 menos 6, tá? Então, nós temos, continuando ali, ó, mais o M, né? Isso aqui é da primeira equação ali, ó, mais o M e o S. O S vale quanto? O S, ele vale também, né? M sobre 2 mais 10. Isso aqui é igual a 2... Isso aqui é igual a 314, tá, pessoal? Pronto. Bacana. Vamos juntar as coisas aqui? Vamos juntar. O que a gente tem aqui, ó, gente, olha só. Nós temos esse com esse, né? Metade, mas metade vai dar 1 inteiro, tá? Então, quer dizer que nós temos 1 inteiro mais 1 dá 2, tá? Então, metade de M mais outra metade dá 1 inteiro. Com mais 1 inteiro de M, nós temos 2M. Tranquilo, simples e fácil, né? Aí nós temos o seguinte, letra para um lado, número para o outro, tá? 2M vai ficar aqui. Vamos juntar esse número aqui, ó. Esse número aqui com esse daqui, né? Tem 10 positivo, tira 6, fica 4 positivo. 4 positivo passa para o segundo membro, vai ficar negativo. Então, nós temos 314 menos 4, tá, pessoal? Acredito que dá para compreender isso daí, né? Porque, pô, a subtração aí está tranquila, né? Então, eu não vou pegar muito detalhe aí, coisinha, né? Que, na minha opinião, é coisinha simples, né? Você entendeu aí? Vai dar 310, por quê? Eu juntei aqui, sobrou 4, 4 positivo passou para o segundo membro, ficou negativo. 314 menos 4, 310, tá? E o 2 passou dividindo 310, ficamos com exatamente 155, tá? Então, nós temos aqui, pronto, a Mara. Se tem a Mara, fechou. O que a gente precisa saber agora, ó, a soma, né? De Helena mais Selma. Helena vale quanto, ó? Vamos começar com a Helena aqui, que está fácil, ó. Vem que é o seguinte, né? Helena mais Selma, dá para sair daqui também, ó. Então, não precisa nem fazer muita conta, não. Vamos pegar essa aqui, que já está pronta, ó. E vamos tirar a Helena mais Selma daqui, ó. Tá bom? Então, a Helena mais Selma vai sair daqui. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Helena, né? Mais a Mara, a Mara 155, tá? Não pode esquecer disso. Mais S. Isso aqui é igual a 314, beleza? Continuando aí, você tem o quê, ó? 155 passa para o outro lado, tá? Vai ficar negativo. Então, você vai ter exatamente o que a gente precisava, que é o quê? A soma de Helena mais Selma. Que deu quanto? Aí tem que fazer a conta, né, meu? 310. Tira 155, fica 155. Né? Com mais 4, 159. Então, nós temos aqui 159. Na realidade, 159 é a soma das duas aqui. Ele quer saber o quê? A quantidade de risco que a Mara tem a menos, né? Então, a menos é a diferença, ó. 159, tô na frente aqui, ó. Mas 159 pra 155 sobra 4. Então, a resposta é 4, pessoal. A diferença aqui é 4, tá? Né? 155 para... Deixa eu colocar aqui em cima aqui. Colocar aqui. Então, nós temos aqui, ó. Helena mais Selma é igual a 159. A diferença aqui entre os dois é 4. Tá bom? A alternativa aqui, ó. Só marcar aqui, ó. Letra A. 4. Pessoal, tava pensando aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar... Vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes, né? Vai ficar 3 partes e 5 questões cada um. Porque tá meia hora já de vídeo já. Se não, fica muito longo, tá bom? Vou pedir pra você o quê? Se inscreve aí no canal aí. Deixa aquele seu joinha aí. Tranquilo? Se quiser seguir também nas redes sociais aí. Fica à vontade. Perleza? Tamo junto, é nóis. Falou. Tchau.